O Ministério Público do Estado vai investigar o uso do dinheiro do crime na construção das celas especiais no Compage e vai pedir a demolição delas. Depois da inspeção realizada pela Secretaria de Segurança Pública essa semana com o apoio do Exército, o Ministério Público do Estado solicitou relatório de tudo que foi encontrado no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Ainda de acordo com o MPE, há fortes indícios de que as celas especiais encontradas dentro do Compage tenham sido construídas com dinheiro do crime e a principal orientação é de que elas sejam demolidas. Nós vamos fazer a recomendação formal ao governador secretário da administração penitenciária para destruir todo e qualquer estabelecimento que não se adeque ao projeto de execução do sistema prisional, da penitenciária. Quem decide por aquilo onde deve ficar, qual é a construção que tem que ser feita, isso através de um processo licitatório, é claro, é o poder público. Então, está tudo errado. O Procurador-Geral de Justiça explica que mensalmente são feitas inspeções regulares pela promotoria de execuções penais do MPE no Compage, mas que não havia sido observada a existência de celas diferenciadas. Ainda segundo Fábio Monteiro, a lei de execuções penais não prevê a construção deste tipo de estrutura e as visitas íntimas deveriam ser nas celas comuns. Para ele, os administradores públicos envolvidos na gestão da unidade precisam ser responsabilizados. Se é legal, se é normal, se está tudo correto, estaria tudo documentado. É claro que não é legal. Então, se entrou, algum funcionário permitiu que entrasse. Mesmo que ele não tenha ganhado nada para isso, e nós vamos descobrir se ganhou, evidentemente que ele praticou uma conduta sem nenhum respaldo legal. E, evidentemente, a responsabilidade é desde quem, o agente penitenciário que tenha permitido entrar algo que não era possível, como, claro, secretário de administração, que sabendo que a estrutura física ali está beneficiando uns poucos e sendo construída e mantida com recursos dos próprios detentos. E o que é mais grave, se eles são detentos, que recursos são esses? São provenientes de crime. Após o relatório concluído, o MPE deve enviar ao governo as orientações para a adequação das unidades prisionais do Estado. E na Raiz, Zona Sul, uma empresa foi assaltada. O repórter Danilo Alves traz as informações. Danilo. Marcela, tudo aconteceu por volta das 11h30 da manhã. Pelo menos quatro homens armados em duas motocicletas invadiram a empresa, renderam os funcionários e levaram cerca de 26 mil reais. De acordo com informações da Sétima Companhia Interativa Comunitária, o gerente da loja falou que os suspeitos estavam uniformizados. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança que ajudarão no andamento das investigações. A empresa registrou o boletim de ocorrência no sétimo DIP. Até o momento, ninguém foi preso, mas a polícia investiga a participação de funcionários durante o assalto. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações deve investigar o caso. Danilo Alves, para o Jornal em Tempo. Um homem foi assaltado na saída de uma agência bancária, na Avenida de Jaume Batista, hoje à tarde. Ele foi abordado por dois homens em uma moto e acabou baleado. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Pois é, o assalto foi por volta de uma da tarde. Robson Rosas de Souza, de 32 anos, teria sacado uma quantia de 5.780 reais de uma agência bancária aqui na de Jaume Batista. Assim que ele saiu do banco, ele seguiu a pé pela avenida e chegando aqui bem próximo dessa farmácia, dois homens em uma moto abordaram e um deles atirou na perna de Robson. Aqui no local, ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao hospital 28 de agosto. A polícia vai utilizar as imagens da câmera de segurança para investigar o caso. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Um posto de gasolina foi assaltado no começo da tarde na Avenida das Torres. O bandido fugiu em uma moto, mas um motorista que passava pelo local em um carro tentou evitar a fuga. Atirou nele e o assaltante acabou ferido. Ele havia roubado 195 reais. O comércio espera um aquecimento nas vendas com o Dia dos Pais. Já tem consumidor em busca do presente, mesmo com a crise econômica. A Alcimara não quer deixar para a última hora e já está à procura de um presente bom e barato para o pai dela. Aí a gente pesquisa bastante. Aí aquilo que tiver mais em conta o nosso bolso, a gente compra, né? Porque aumentou tudo, né? E muita gente também não tem muitas condições, né? O movimento no comércio desde o início do ano tem sido baixo, mesmo em datas comemorativas. Apesar disso, no primeiro trimestre deste ano, 600 lojas foram inauguradas, com mais de 9 mil vagas de empregos abertas. E a expectativa para o Dia dos Pais é que as vendas voltem a crescer cerca de 1,5% segundo a CDLM, o que geraria aos lojistas uma renda de mais de 70 milhões de reais. Acho que o ano para a gente vai começar agora dia 1º de agosto, aonde nós não temos mais a interferência como fosse do ano passado da Copa, como também a situação da SUFRAMA que nos atrapalhou muito no primeiro semestre, como também as águas já começam a baixar de todo o nosso interior. Roupas, aparelhos celulares e calçados devem ser os itens mais procurados, segundo uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas. Para atrair os clientes, os lojistas apostam nas promoções. Está muito bonito, a mercadoria está barata, o preço está legal. Vamos fazer uma bela de uma campanha, o Dia dos Pais, né? Que é para a gente afastar essa crise, né? Em instantes, mulheres são presas por vender drogas durante as visitas à cadeia pública e concurso reúne amantes do cosplay em Manaus. É já, já!